Aceito África, perna de doenças e guerras Muito calor, sexo, pobreza e feras Ciência diz que é onde surgiu o primeiro homem no mundo O homem diz que é onde fica o terceiro mundo Branco é o Molungo, patrão, deus do africano Ele está sempre certo porque o erro é humano Tem os cabelos de Jesus e a cara do dólar Está sempre do outro lado da mão preta que perde a esmola Chefe é o dono da curva da felicidade Da barriga que é maior que o pênis levantado É o dono do salário, logo é o dono da verdade Não admite o contrário, não pode ser contrariado Dinheiro é a unidade de medida dos homens Quanto mais dinheiro tem, mais importantes os seus nomes É a única língua em que todos se entendem E os que não falam a língua, os outros não os compreendem Estrangeiro rima com dinheiro É por isso que o nosso povo é muito hospitaleiro É o que chega em segundo, mas é tratado como o primeiro É o que chega pedreiro e sai em preteiro Feitiçaria é doença dos pobres Africanos e latinos com inveja nos olhos É a explicação para perdas e mortes É também a explicação para a riqueza dos fortes Governo tem sempre a culpa quando é o povo quem julga Mas povo tem memória curta, a sentença não executa Governo é partido com maioria absoluta É uma instituição naturalmente corrupta Homossexual é um ser anormal Enteado de Deus, filho legítimo do mal Vergonha dos pais e da família no geral É fruto da colonização cultural A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, P L, M, N, P, Q, L, S, T U, V, W, X, X, C Igualdade só existe na matemática Nos direitos humanos que não se aplicam na prática Homens são todos iguais, segundo a ciência Mas basta vir o dinheiro para mostrar a diferença Juventude é aquela fase da vida Que só quando é abusada é que se diz bem devida Junta romance, TV, festa e bebida Oferece a juventude, depois chama-lhe a perdida Licenciado ou seja senhor doutor Mas que formação significa salário superior Significa ver tradições como coisa ridícula Que não se enquadra nos patrões modernos de vida De mulato que não tem bandeira Se for homem é ladrão, se for mulher é pistoleira Pode até ser dos santos como Marcelino Mas pagará pelo pecado de não ser preto genuíno Negro, ou se preferirem preto Se evite meu predicado Preto é o sujeito, o que tem de talento Para a música e para o desporto Tente exibicionismo e inveja do outro NG, sempre com boas intenções Aqui deve ser o inferno, está cheio dessas organizações Oferecem boas condições e pagam em dólares Dão mais esmolas para acabar com as nossas malas De pobreza absoluta Há 37 anos que é razão da nossa luta PT político, enteroso, o fim da luta Há 37 anos que enriquece a nossa custa Quarto de pensão, agora é quarto de motel Lugar discreto que se paga para se ser infiel E não precisa esconder o anel Quem disser que lá te viu, provou do mesmo mel A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, P L, M, N, P, Q, L, S, T U, V, W, X, X, Z Religião é a suruma do povo O fumo que nos faz acreditar de novo Na velha promessa de uma vida melhor Quando entregamos ao pastor o fruto do nosso suor Ser o positivo de positivo sou o nome Foi o bicho com muita fome, agora é o bicho que lhe come Tratado como lixo até que nisso se transforma E mais que a doença, é isso que lhe consome De tradição que é para gente suburbana Mas quando chega o desespero, todos vamos acabar na tradição Que é para gente sem escola Mas se é necessário uma missa, somos gente sem escolha É, sei, ou se quiserem, é, uá Estados Unidos da América, melhor que não há A superpotência que o mundo controla Até o Bashir ficou na merda quando alguém bufou lá De valor que muitos confundem com preço Pessoas com valor não se vendem por nenhum preço Isso não me impede de pedir o cachê que mereço É que o pão para alimentar as minhas filhas têm preço Oh, wide web, ou seja, internet Rede de pornografia, pirataria que reflete Os negócios que nunca irão à falência Drogas, sexo e violência Chinofobia é justiça popular Quando o pão sobe do preço alguém vai ter que pagar E geralmente é um irmão da mesma cor Que paga o nosso desespero com sangue e suor Zimbabue, ontem o celeiro da África Hoje é a capital da inflação e governação trágica Que já matou milhares de inocentes Condenados por contestar os seus dirigentes ABCDEFG H, I, J, K, L, M, N, P L, M, N, P, G, R, S, T U, V, W, X, X, Z A C, L, M, N, P, G, R, S, T